Confira os principais destaques do Jornal Diário da Região deste sábado, dia 3 de dezembro. No caderno Cidades, conjunto habitacional Nova Esperança é invadido por sem tetos. Bebê abandonado ganha nova família. Assassinos de homossexual são condenados a 20 anos de cadeia. Em política, Bolsoni tem até quarta-feira para evitar perda de mandato. Na editoria de economia, obras do shopping Iguatemi começam em abril de 2012. E para terminar, em esportes, ex-zagueiro do São Paulo e do Flamengo chega para reforçar o América. Diário da região, leitura imprescindível.